Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn. Estou na sequência do episódio passado, só dei uma pausa aqui e salvei o jogo. Estamos exatamente onde paramos no episódio passado e o negócio é o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui por cima, nos traços dos caras. Tem alguns traços interessantes aqui, como por exemplo, o Edmund descansa duas vezes mais rápido, ou seja, eu preciso colocar menos tempo de dormir para ele. Posso até fazer isso agora, o Edmund vai dormir só metade do tempo, ele vai trabalhar mais tempo. Aí tem a Katina, que ela gosta de sobra vegetarianas, ela nunca falha na cura, então ela é nossa médica. Eu posso já vir aqui e colocar a atividade principal dela como medicina, Katina um e deixa os outros como dois. Sem problema. Temos a Maki, que ela descansa duas vezes mais devagar, ou seja, ela precisa de mais tempo para dormir, mas eu acredito que seis horas é o suficiente, gosta de fazer caminhadas. E quando ela vai sair para fazer expedições, ela descobre novas espécies. Temos o Queen, que ama fazer expedições, ele demora acho que a metade do tempo para fazer todas as expedições e tem um bônus de felicidade permanente. E a Samanta, que é o nosso problema aqui, que a Mardita, ela é vegetariana. Então ela não come carne e aí nós temos um problema, porque atualmente eu tenho algumas refeições aí, não, não tenho mais, já não tem mais comida para ela. Já não tem mais comida para ela, mas é importante eu marcar aqui nas refeições e os outros não comem refeições de emergência cozida mais. Eu vou tirar, vou copiar essas configurações e vou colar nos demais, menos na Samanta, porque aí se aparecer uma refeição de emergência, ela pode comer e deixa só para ela. E o Talas aqui também. Dessa forma, deixa só ela sem e eu preciso encontrar alguma coisa para alimentar ela. Preciso encontrar algum tipo de... Isso aqui não serve, se eu não me engano. O que que é isso aqui? Não sei o que é essa planta. Depois tem que observar, tem que fazer observações, mas mano, não adianta, não adianta eu querer ficar, por exemplo, vou perder tempo observando essa planta aqui. Eu sei que é uma planta que dá silício, né? Por que eu vou querer silício agora? Não faz sentido eu ficar perdendo tempo fazendo observações dessas coisas. Eu tenho que usar o que está na minha mão no momento. Deixa eu ver aqui mais para cá. Aqui, cogumelos. Ufa! Vou observar aqui, certo? E aí eu vou poder plantar os cogumelos e colher esses daqui. Deixa eu até soltar a pausa. Aí, beleza, estão trabalhando. E aí, como eu comentei no episódio passado, né? Vamos aproveitar aí o fato de ter nanotubos disponíveis. Então, eu já vou começar a definir um perímetro aqui de defesa. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu posso fazer lança-chamas, eu preciso de ligas de metal. Para fazer ligas de metal, eu preciso da fornalha. Então, vou pôr uma fornalha aqui. Acho que é aqui, ó. Vou botar a fornalha aqui atrás. Certo? E vamos começar a definir um perímetro aqui. Eu queria pelo menos mais duas dessa aqui, mas eu acho que elas não estão... Deixa eu ver isso aqui, ó. É que minha base... É, se for pegar o meio da base como sendo isso aqui, esse cara aqui está descentralizado, né? O correto era ele ser aqui, ó. Certo? Mas aí, eu posso fazer mais um aqui. E aí, eu acho que ficou... É, não ficou centralizado ainda. Seria um bloco para cá, ó. Mas eu não vou mexer, não. Vai deixar assim mesmo. Tá? Eu vou passar aqui... Não vou ficar... Sai fora. Vou ficar arriscando por causa de besteira. É... Vamos começar aqui a meter umas cercas aqui de carbono, né? Aproveitar que dá para fazer. Eu acho que só o Queen pode construir. E eu vou usar essa área aqui, ó. Daqui até aqui. Daqui até a minha mesa. Até aqui. E daqui até... Eu acredito que seja aqui. Errei. É um para frente. Aqui. Aí, ó. Já tem um perímetro já estabelecido. Vou colocar algumas portas. Deixa eu acelerar o jogo aqui. É... Opa. Errei. Uma porteirinha, né? Porteirinha de carbono. Vou colocar uma em cada extremidade. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma... Aqui. Essa está obstruída. Eu tenho que esperar tirar essa pedra aqui. Olha o tamanzinho da pedra. Mas aqui eu já vou ter saída já. Ó. Encontrei kits médicos. Show. E eu preciso falar em kits médicos, né? Eu acho que está acabando já. Tem mais ainda duas vasculhadas aqui. Aqui tem mais uma. E aqui... Acabou já. As vasculhadas. Eu preciso fazer pesquisa. Tem como iniciar a parte da pesquisa. Então vamos construir aqui uma mesa. Uma bancada de pesquisa. Vou colocar ela. Vou colocar aqui atrás. Dessa forma. Acho que não tem necessidade de abrigar ela, não. Acho que não tem, não. Eu vou parar de pegar... Vasculhar aqui. Porque eu já tenho 600. Eu vou... Esses daqui eu vou cancelar, ó. Depois se precisar de mais eu... Eu faço isso aqui. Doença parasita do sono. Parasita desconhecido está me causando... Ah, tá. Esse parasita do sono não adianta, tá? Tem que deixar rolar. Até que alguém descubra qual é a cura. Ok? Até que alguém descubra a cura. A Samanta está lá? Está lá, ó. Vasculha. É, não está mais. Ela está indo comer coisa crua? Não, Samanta. Você não vai comer refeição de emergência crua, não. Aí, comeu. Pronto. De fome ela não morre mais. Beleza. Já está construindo o meu perímetro. Né? Preciso começar a tomar cuidado, mano. Porque o negócio está feio aqui. Eu já tomei uns ataques já no primeiro episódio. Que era desesperador, né? Se aqueles bichos lá me pegam. Acabou. Cadê o Queen? Ledmon cozinhando. Insolação. Caramba, já tomei uma onda de calor na lata já. Para ficar esperto. Acho que eu vou tomar várias ondas de calor nesse save aqui. Deixa eu ver os equipamentos dele. Como é que estão? Capacete da tolerância ao frio. Essa blusa aqui diminui a tolerância ao calor, né? Diminui. A calça aumenta a tolerância. Essa blusa aqui está atrapalhando eles, ó. Insolação com risco de vida para o Ledmon. Isso é louco. Aí, escureceu. Acho que vai dar uma esfriada na temperatura agora. Então, acho que eu vou tirar essa blusa do Ledmon, viu? Com isso aqui ele ganha mais um tempinho de calor. Ainda bem que anoiteceu. Preciso de mais árvores. Aqui, ó. Mais madeira, no caso. Cortar. E aí eu vou ficar com os higher ground aqui, né? Aqui, ó. Vamos fazer já uns scraps. Quanto eu preciso para fazer cada torre? 20. Ah, eu tenho 20 já. A minha ideia... É usar essa área aqui, ó. Terreno desnivelado. Acesso obstruído. Ah, tá. É verdade. Não pode ter as portinhas, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Um, dois, três. Temperatura vai e volta, né? Tá 13 graus agora. Chegou a 40 e poucos graus. Tá amanhecendo. Vai lá, Queen. Regaça. Mais madeira. Quanto eu tenho de comida? 36 carne seca. 88 carne de inseto. Ok. Ela ainda não terminou de pesquisar. O cogumelo tá observando ainda. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Pronto. Aê. Ufa. É, nova descoberta. Nunca vi cogumelos como estes antes. Então, dei-lhes o nome de sintimelos. Eles são venenosos, mas perdem a maior parte da sua toxicidade quando amadurecem e começam a brilhar. É. Acho que eles darão um ótimo substituto para legumes, se forem reunidos e cozidos quando maduros. Se forem reunidos e cozidos quando maduros, né? Não tem vírgula. No entanto, eles permanecem um pouco venenosos se consumidos crus. O mais importante é que eles parecem ter propriedades medicinales. E podem servir de base para um simples bálsamo curativo. Desbloqueia a colheita de sintimela, plantação de sintimelos e criação de bálsamo curativo em uma bancada. Custa 10 cogumelos, faz 2 bálsamos. Tá, peraí. É, eu preciso colher estes daqui. Vamos colher. Certo? E aí, com a colheita ativa agora, quem é que é melhor aqui na colheita? Vamos gerenciar essas atividades. É, colher. Quem tem mais pão de colher é a maqui. Então, a maqui vai para o 1 de colheita. Certo? E vamos plantar os nossos próprios cogumelos agora. O problema é aonde, né? Porque é o deserto. Plantação, sintimelos. Aqui nós temos uma zona de crescimento de 50%. Opa! 75% aqui no cascalho. E aqui no lodo, 75% também. Essa área aqui, aqui já é argila. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos usar essa área para plantar. Certo? Depois eu fecho a área em volta, porque os bichos vão vir aqui e querem comer, né? Vamos acelerar de novo. Tá aberto aqui. Vamos fazer nossa primeira defesa, que é um lança-chamas. Tá dando terreno desnivelado. Estranho, né? Eu queria colocar um ao lado do outro aqui, ó. Colocar aqui. Terminou a pesquisa. Então, isso significa que agora eu posso... Aqui, ó. Eu posso... Ué? Eu não fiz pesquisa nenhuma ainda? Aqui, pô. Acabei de... Aqui, ó. Pesquisar. Agora eu posso falar aqui, ó. Desconstrução de nave. Temos também domesticação de animais. Viagem à distância. O que mais que eu posso fazer aqui? Cômodos de concreto, cômodos de tijolo, treinamento de sono, armadura de carbono. Hum, eu tenho muito carbono aqui, hein? Isso é bem interessante. Três dias para fazer essa pesquisa. Isso aqui não dá para fazer. Aqui, ó. Prospecção de minério. Muito importante para eu começar a fazer o meu próprio aço. Três dias de pesquisa. Eu vou fazer esta fortificação de carbono também, ó. Torre de carbono. Eu tenho bastante carbono. Eu vou fazer essa e depois eu faço a armadura de carbono. Ah, não dá para pôr na fila. Cadê o Queen? Está transportando. Tá, vamos acelerar de novo. Ô Queen, se você puder... Será que você pode adiantar para mim pelo menos esse lança-chamas aqui? Ah, já está fazendo. Nem precisa mandar. O cara é um monstro, pô. E aí eu vou começar... Vou puxar aqui minha área de... Minha Kill Box, né? Carbono. Puxar daqui até aqui, mais ou menos. E aqui é a mesma coisa. Daqui até aqui. Certo? E aí só tem um caminho só. Tem uns bichos grandes que pode ser que não passe aqui, ó. Né? Porque só tem uma diagonalzinha aqui. Mas eles passam aqui, ó. E... O que mais? E armadilhas, né? Armadilhas tipo aqui assim, ó. Até aqui. Tá bom. O certo era eu cobrir isso aqui de armadilha, né? Novo recurso. História curta. Não sei o que é. Ah, eu acho que é para eles lerem durante o descanso. Aqui, ó. Está lendo, ó. Olha lá. História curta mais 18. E ganhou inspiração ainda. Já colheu os cogumelos? Está indo colher, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma receita vegetariana já. Já consigo. Sopa vegetariana. Deixa duas aí prontas sempre. E... Acho que são duas que comem a sopa vegetariana, né? É a Katina e a Samanta. Então vamos remover dos demais a sopa vegetariana nas refeições. Assim que tiver, né? Assim que tiver. A Samanta largando o braço na pesquisa. Aqui, ó. História curta. Katina já alcançou o cultivo 2. Braba. Então, esse aqui eu queria colocar ao lado aqui, ó. Mas está dando terreno desnivelado. Está montando as armadilhas já, ó. Brabíssimo. Certo? Temos armadilhas. Temos o lança-chamas. Isso aqui ajuda muito no early game. Né? Não vai eletricidade. É uma ótima defesa. Tem mais um pouquinho de fibra de carbono para pegar aqui. E aí eu acho que não tem mais nada aqui em volta, ó. De fibra de carbono. Acho que eu terminei essa primeira onda. Eu terminei. A Katina. Vamos ver se eu já posso proibir agora a refeição vegana. Ainda não. Não fez nenhuma. Eita, animais agressivos. Quantos? 72? O louco! Onde eles estão? Nossa, os bichos estão se pegando aqui, ó. Mataram o coitado aqui. E estão comendo agora. Olha lá a validade, ó. Caindo. Certo? Tá voltando ali com 200. 200 cogumelos? Caramba. Aí, beleza. Todo mundo dormindo. O que acontece? É muito importante deixar o pet find livre, né? Os bichos, eles têm que ter um acesso até onde os meus personagens estão. Tá? Se não tiver acesso, se eles não conseguirem se deslocar até onde o personagem estiver, é... Eles vão bater no muro mais próximo, tá? Eles vão tentar uma linha reta até chegar no personagem, ó. Estão vindo atacar. Aí, ó. Vamos acelerar o jogo. Peraí. Deixa eu colocar essa galera de pé. Recrutar. Vou colocar eles aqui atrás do... Vou colocar eles aqui assim, ó. Vamos acelerar. E aí, eles já vão metendo bala, ó. Certinho, ó. Olha lá. Os bichos dão a volta. Eles não batem no muro, ó. Porque eles têm acesso até onde estão os meus personagens. Vou diminuir a velocidade agora pra gente ver com mais calma. E eles vêm chegando, ó. Pisou na minha armadilha. É fogo neles, ó. Prita. Não tá nem chegando, ó. Opa! Aqui o bicho acertando vocês aqui, seus erruelas. Aí. O outro. Taca fogo nos bichos. Ih, eles passaram. Passou alguns aqui. Deixa eu me afastar um pouco mais aqui. Porque aí os bichos estavam me acertando de longe, ó. Estão me acertando ainda. Não, você não é pra ir pra lá, não, pô. Onde você vai? Aí, mata-se aqui. Boa. Mas daqui eles matam todos. Esses bichos são altos. Eles não tentam vir aqui dentro. Esses bichos. Eles tentam acertar de fora mesmo. Acho que eles deram uma nerfada no lança-chamas, viu? Tive essa impressão aqui agora que eles deram uma nerfadinha no lança-chamas. Posso estar errado. Passar a peixeira nesses bichos tudo aqui. Cinco lesões. Mordida superficial. Furo de espinho. Mordida... Ah, é verdade. Eu preciso começar a fazer a parte das talas e... Pera aí, pô. Produção. Fazer uma bancada aqui, ó. Pode ser de liga de metal. E eu vou manter fazendo aqui ligas de metal. Vamos colocar pra manter sempre umas 20 no armazém. Aqui, ó. Já tá a receita pronta ali. E já tão sendo curado. Já tão sendo tratado. Eu preciso fazer um... Um teto, né? Tem um K de... De... De material. Reativando as armadilhas, ó. E agora é peixeira nos bichos. Não sei nem se vale a pena talhar esses bichos tudo, viu? Acho que nem vale a pena, tá? Perder tempo. Porque eu tenho comida suficiente. Só eles tão perdendo tempo talhando esse aqui. Só talha os grandão só mesmo, ó. Dá bastante carne de inseto. Ó, eu acho que se eu colocar... Se eu tirar esse muro aqui, ó. Só que aí não vai adiantar porque os bichos não vão vir pra cá, né? Caramba, esse negócio do... Tá dando terreno desnivelado aqui. Pô, eu posso colocar um aqui, né? Também não dá. Tá dando terreno acidentado. Ali, ó. Tá vermelhinho, ó. Dá pra ver aqui agora, ó. Tá vendo? Tá meio avermelhado esse aqui. Esse aqui tá meio amarelado, ó. Mas esse amarelado dá pra construir, ó. Nesse meio amarel... Ah, no vermelho também dá, pô. Aí, ó. O jogo tá de trollagem comigo, ó. No vermelho ele tá deixando eu construir, ó. O problema é aqui só. Filha da mãe. Bom, tá bom. Já plantei meu próprio cogumelo. Deixa eu colher aqui um pouco de galhos, né? Pra eu poder utilizar aqui na fundição, né? Porque vai galhos pra fundir o material. Ainda não tem eletricidade pra fazer na elétrica. Tá fazendo a pesquisa de alguma coisa. O que é que tá pesquisando? Domesticação de animais. E agora acho que é hora de começar a fazer observações em volta, né? Dos materiais, ó. Vamos observar, observar os insetos também. Fazer observações dos arredores. Tem um bicho feio aqui, ó. Vamos observar ele. Talvez a gente já comece a entrar nessa parte aí do... Da pecuária, ó. Galpão para animais. Local para animais. Local grande para animais. Alimentador para animais. Liberou aqui, ó. Essas quatro. Preciso descobrir aos poucos como é que usa, né? Pesquisou o escarabéi. Observando o arbusto. Vamos observar isso aqui também, ó. O que mais que tem aqui em volta pra observar? Cogumelo eu já observei. Isso aqui, o que que é? Já estou observando. Ah, eu fiz a pesquisa da recuperação, né? Agora eu posso continuar debulhando os pedaços das naves, ó. Pra pegar mais metal. Tinha esquecido. Escarabéi. É, esse aqui... Tá, esse aqui a gente já conhece da série anterior. Ah, libera estátua de escarabéi. Que isso? Desganiçado. Domesticação... Desgani... Caramba, dá pra domesticar esse bicho. Se pesquisado. Então apareceu na pesquisa? Deixa eu ver. Ei, tá os trajes aqui de combate, ó. Eu preciso de um núcleo de robô. Talvez eu encontre isso. Fortificação de carbono. Já estou pesquisando. Tá. Refrigerador. Tá bom, vamos começar a definir um local aqui. Pra base. Ó, o Edmundo alcançou a culinária 3. Tá bom. Eu tenho que tomar cuidado porque também tem os insetos voador, né? Não adianta eu ter uma área dessa aqui. Se os insetos voador me pegar desprevenido. Eu vou começar a montar uma base. Vou puxar ela pra cá, ó. Puxar ela mais ou menos assim, ó. 51 por 51. Essa área aqui, ó. Vou começar a fazer uma base aqui. Não tem mais madeira aqui em volta. Tem aqui, ó. Preciso começar a plantar minha própria madeira, né? Deixa eu pesquisar essa... Observar essa árvore aqui. Que eu vou precisar. Porque as madeiras estão um pouco longe. Deixa eu observar. Isso aqui é o quê? Palmeira, ó. Vamos observar a palmeira também. Pra eu poder plantar minhas próprias palmeiras. Observar isso aqui. Você quer fazer tecido? Começou as observações. Pô. A ciência tá maluca. Tá solta a ciência agora. E aqui dentro... Deixa eu ver o que eu vou aprontar. O terreno é meio desnivelado, mas já dá pra começar a pensar em alguma coisa. Eu preciso de um local pra todo mundo. Eita! Cinzas tóxicas. Puts, mano. Isso envenena, né? Ó. Todo mundo deu dor já. Isso envenena. Tá. Não tem o que fazer. Vamos definir aqui um piso de carbono. Dá pra fazer ele com... Fazer ele aqui, ó. 15 por 16. Vai gastar 1.900... É 1.932. É muito grande. Não. Pode diminuir isso aqui. Diminuir pra cá, assim, ó. 666. Tá bom. E aí eu vou pôr uma escada. Mas a escada não precisa ser de fibra de carbono, não, Marcelo. A escada você pode fazer ela tranquila aí de pedra. Virada pra cá. Virada aqui, ó. Dessa forma. Aí eu coloco a porta aqui. É, eu vou ter que ir buscar mais fibra de carbono. Fazer um cômodo aqui de carbono. Ó, descobri flor de tecido. Essa planta dá lindas flores grandes que passam por uma metamorfose notável formando bolas brancas fibrosas. Acredito que são muito semelhantes ao algodão e podem ser usadas na produção de tecidos. Então flor de tecido parece um nome adequado. Tá certo, né? É, flor de tecido eu posso plantar agora a minha flor de tecido. Porque eu vou plantar ela por aqui, né? Cultivo, não comestíveis, flor de tecido. Vou usar essa área aqui, certo? O tamanho máximo construível é esse aqui. E aí eu posso estender o campo, né? E puxar mais, ó. Mas eu não quero estender não. Só aqui tá bom. Será que eu vou ter material pra construir esse piso aqui? Tá, vamos continuar a construção. Cômodo aqui de carbono. Ele vai ter esse tamanho aqui. Certo? Telhadão de carbono bonito. Ah, a porta já vem direto quando eu construo o cômodo. Então vamos pôr essa porta. Não dá pra virar. O R não funciona. E eu não posso pôr aqui. Acho que é por causa da portinha aqui, ó. Vou pôr aqui então, ó. Não, muito longe. Vou pôr aqui, ó. Ó, já tá observando aqui, ó. Ó a Samanta observando o animal corcovado, ó. Olha lá, ela fica só de longe, ó. Só. Olha lá, ó. Cadê a pranchetinha, Samanta? Você acha que mão na cintura você vai aprender alguma coisa? Ela olhando com a mão na testa. Muito bom. Muito bem feito. Vamos ver. Aê. O nome do bicho é Dromada. É um grande animal corcovado parecido com um filhote de zebra com camelo em um planeta alienígena. Eu o chamei de Dromada. Pelas minhas observações, é um animal herbívoro e pacífico que provavelmente evitará confrontos e fugirá de ameaças. Possui tamanho avantajado, então é uma boa fonte de carne. Seu couro também parece valioso. Desbloqueia a domesticação de Dromadas se pesquisado. Ah tá, mas é... Eu acho que é porque... Eu já fiz a pesquisa de domesticação. Domesticar. Defina esse animal para a domesticação. A comida para a domesticação ainda não foi descoberta. Onde está a comida para a domesticação? Produção, destilação, proteção. Gordura de inseto. Eu preciso encontrar ou produzir tecido primeiro. Produção de antibiótico, eu preciso de grãos. Extração de óleo, eu preciso de grãos. Eu preciso de tecido, né? Para começar a liberar mais coisas. Várias estações tem agora no jogo. Não tinha, né? Estação de fabricação de combustível líquido. Essas coisas não tinha. A catina está doente. Hum, sangue venenado. Isso mata, hein? Isso mata. Eu preciso de antibiótico. Eu tenho? Rapaz, eu não tenho antibiótico. Eu acho que se eu desmontar o kit médico... Aqui, ó. É isso mesmo. Kit médico. Desmonta. Solta a pausa. Aí eu ganho antibióticos e talas. Tá lá, ó. Treze antibióticos e treze talas. Senão ela vai morrer. Sangue envenenado mata. O sangue envenenado é do ar, tá? É das cinzas tóxicas. Vai, desmonta aí, meu filho. Olha, é muito bom, né, mano? Beleza. Antibiótico e bandagens. Alguém vai lá curar a bichinha ali, coitada. Precisa começar a tirar as coisas do chão, hein? 24 dias ao ar livre, ó. As coisas estão ao ar livre. Novo recurso eletrônicos. Ok. Ó, o Edmund também ficou doente. Ela não se trata, não? A Katrina? A Katina? Já se tratou. Muito bom. Ó, ele vindo deitar, ó. Tá com sangue envenenado. Deixa eu curar ele aqui com antibióticos. Não, o Edmund já foi lá. O Queen já foi lá. Mano, ainda bem que tinha kit médico pra desmanchar. Tô faltando alguém aqui. Samanta. Acho que ela tava fazendo observações, né? Ela tava observando isso aqui, eu acho. É, era isso mesmo. 27%. Tá bom, acelera. Já, já veio outro ataque, hein? Essa lua que eu escolhi é perigosa. É a lua da Joelma. A taxa, as cinzas tóxicas, tá diminuindo a taxa de crescimento em 10%. Beleza, tem comida. A galera não tá tão triste assim. Tá todo mundo tranquilo. Tem material de construção. Tá bom. Esse aqui eu já pesquis, já observei. Não, ainda não. Encontrei uma cura para o parasita do sono. Olha aí, falei que era só esperar que eles achavam a cura. É, eu não vou ter carbono pra isso tudo não, hein? Pelo menos deu pra construir as áreas aqui de segurança, né? Pelo menos essas iniciais. Ó a Maki plantando aí, ó. Aí, animais agressivos. Pera aí que temos 44 escorpiãozinho. E tem esse grandão aqui, ó. Que dá pra domesticar. O animal hostil e atacará quem se aproximar dele. Tente acalmá-lo com um tranquilizador. Hum, tem que pesquisar, hein? Acho que eu vi aqui isso, ó. Ó, criação de animais. Preciso fazer essa pesquisa também. Já vou pôr na sequência e depois a armadura de carbono. Treinamento do sono. A vara apástica vem conhecida para encurtar o ciclo do sono, mas elas devem ser adaptadas para ambientes alienígenas. Sobreviventes necessitam de menos tempo para descansar. E tem o tecido através do feno aqui, ó. Também é uma pesquisa. Preciso encontrar feno. Tem feno aqui, ó. Onde eu vi feno? Aqui, ó. Preciso observar. E depois eu corto ele. Tá. Vamos ver se eu preciso aguentar esse ataque e vai vir, né? Será que mais armadilhas é uma boa ideia? Acho que é ótimo, né? Assim, ó. Isso. Materiais insuficientes. Depois eu vou pegar mais. Deu para fazer pelo menos um cômodo de carbono. Pequeno arbusto latifoliado. É só um arbusto comum que pode ser cortado para obter gravidez. Não notei mais nada de interessante. Bloquei a plantação de arbustos. Ok. Agora eu posso plantar meu próprio arbusto. Eita! Calor extremo de novo, mano. A Samanta vai terminar a pesquisa aqui, ó. A observação, na verdade. Samanta ficou doente. Sangue envenenado. Caramba! É cinza tóxica com calor extremo. E 46 animais me atacando. E a Samanta doente. 2 com insolação. É, meu amigo. O Randy está atacando. E os bichos estão vindo para cima agora. O Queen conseguiu construção. Vou subir aqui já. Vamos recrutar todo mundo aqui. Trazer para cá. E esse bicho aqui? Está louco? Vai morrer. Toma. É pousar aqui no meio da galera, pô? Corre, gente. Corre. Olha a Katina. A Katina. Oi de piranha. Aí, boa. O bicho é rápido. Ai, vai ativar o negócio na Katina. Ufa, ela ficou presa na armadilha. Caramba! Tem alguém que não está atirando. O Mack não está atirando. Aê, tome fogo. Queima! Eita, passou todo mundo. Meu Deus do céu, que perigo. Caramba, era para ter dois lança-chama ali, mano. Não era um só, não. O jogo me trollou aí nesse lança-chama. Aí, ó, passou todo mundo. Esses caras também eram para estar aqui em cima, né? Não era para eles estarem aqui embaixo, não. Ó, o bicho me atacando aqui debaixo. Volta, 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 volta. Ok, ok. Não foi tão ruim, não. Eu preciso... Ih, lança-chama foi quebrado. Errei. Ó a distância que esse bicho ataca. Um caiu, dois caiu. Acabou? Porra, quebraram o meu lança-chama. Fisco de colapso da Mack. Tá, vamos acelerar, porque a galera precisa de tratamento. Não vai fazer tratamento, não. Curar-se primeiro e depois cura os outros. Pô, você não é a médica? Se curando, apunhalada. Ainda bem que eu tenho tala. Nossa, ela tá muito zoada ali. E agora vai tratar os outros. Isso, garota. Vai rápido. Ela não erra, né? O tratamento. Galera, tá tudo com sangramento. Eu tenho tala para todo mundo? Deixa eu já ir aqui na minha bancadinha aqui, ó. E vamos criar bandagens. Deixa sempre umas 20 disponível, né? Com couro. Tecido sintético não, só com couro. E aí depois vamos criar o bálsamo com os cogumelos. Aqui, ó. Lavagem, ó. Para os animais. Ah! Vamos fazer bálsamo também. Deixa sempre uns 20 disponível. Certo. Gordura animal, extrai gorduras da carne. Isso aqui é para fazer óleo depois, né? Mas o mais importante aqui para a gente. O tecido sintético. Não, combustível líquido não. Não, não, não. Negativo. Pode parar. Lavagem. Dá para fazer com qualquer coisa. Deixo umas 10 lavagem pronta. Com qualquer comida crua. Vamos usar carne de inseto. Né? A Samanta fazendo as talas. E o talas está... Está todo machucado o talas. Cadê ele? Ô, Katina. Você não vai curar o cara, não? Comida insuficiente. Remédios insuficientes. Está curando o tala. Está colocando as talas no tala. Na hora, hein? Na hora. Na hora eu fiz aqui, ó. Cadê? Tinha mais cogumelo para colher, não tinha? Nossa, estou perdido no mapa. Era aqui, ó. Mas ainda não cresceu, não. Cresceu sim, ó. Colher. Aqui, ó. Tem mais frutas aqui, ó. Acho que isso aqui é fruta também. Tem que pôr para observar o cacto também, ó. Vamos observar. Essa árvore aqui, ó. Tem que observar também. Tem esse bagulho gigante aqui para ser vasculhado, ó. Muita informação no início desse jogo aqui, mano. Insolação com risco de vida no Queen. Tá bom. Vai começar a diminuir a temperatura. Já é 19 horas, já. Bom, galera. Acho que está de bom tamanho, né? Porra, passei um sufoco nesse episódio aqui. Caramba, achei que ia dar ruim. Pô, deu tudo de uma vez, mano. Tudo de ruim veio de uma vez. Eu vou ter que trocar esse esquema do... Eu vou ter que trocar isso aqui, ó. Não ficou legal assim, não. Os bichos passaram batido aqui. Passaram batidão. Vocês descobriram a maneira de colocar um ao lado do outro aqui, ó. Tá dando terreno desnivelado em tudo aqui. Talvez se eu fizesse um piso, né? É, aqui tá dando obstruído. Por esse muro aqui, ó. Tá dizendo que esse muro tá obstruído. Vamos desconstruir ele só pra ver o que acontece. Certo? Mas isso a gente dá continuidade no próximo episódio. Esse aqui tá bom. Já deu pra começar uma plantaçãozinha ali. Já tô observando tudo em torno. Né? Aos pouquinhos eu vou tomando ciência aí do que tem em volta. Aqui já tá em 94% a observação disso aqui. Isso aqui acho que faz um... É açúcar, né? Um tipo de doce. Acho que isso aqui faz... Eu já tô desmontando já os recursos que tem em volta pra pegar tranqueiras. Certo? Tá tudo indo bem. Por enquanto tá tranquilo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu quero fazer logo um teto, né? É, eu deveria fazer um teto mesmo que tosco. Pra colocar as coisas embaixo. Beleza, no próximo episódio veremos isso. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí Se inscreva no canal.